O UNI-BH promoveu um encontro de líderes universitários que aconteceu no Teatro Ney Soares. Os jovens líderes foram recepcionados com o café da manhã, onde também puderam conhecer os programas de estágio da instituição. Os líderes universitários são fundamentais para nós, para a construção e a reconstrução permanente do centro universitário. Por que, gente? Na verdade, para a gente aprimorar cada vez mais a nossa instituição, desenvolver um projeto cada vez mais de qualidade e sintonizado com todo o nosso público, é importante que a gente abra uma discussão e uma interação permanente com todos os atores fundamentais que compõem a nossa comunidade, ou seja, os professores, os coordenadores de curso, os funcionários, os gestores, e também os estudantes. Já em sua terceira edição, o encontro foi promovido pelo Núcleo Central de Carreiras e Mercado de Trabalho. O principal objetivo é promover um momento de reflexão sobre o papel do líder de turma na instituição e também um momento de comunicação e transparência entre os envolvidos. Os líderes universitários da Unibh são uma iniciativa pioneira, esse projeto é uma iniciativa pioneira em Belo Horizonte, no Brasil, de uma eleição com a chancela da universidade. Então, qual é o objetivo? Facilitar a comunicação, termos transparência nos processos acadêmicos, nos processos administrativos, e para que os líderes universitários sejam multiplicadores na sua turma. E, então, esse é um dos objetivos. Os líderes receberam certificados, brindes, assistiram a uma peça de teatro. E, para encerrar, um debate com o ex-presidente do CDL Jovem de Belo Horizonte, Louis Bulamaki, o vice-presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, Wagner Sá, o pró-reitor de graduação do Unibh, professor Iorra Lucas e a líder de turma do curso de Relações Públicas, pelo terceiro mandato, Camila Alves. Os alunos aprovaram a iniciativa. Para mim, o evento é importante porque eu posso estabelecer um relacionamento com os outros líderes de turma e poder fazer uma troca de experiências, além de que o evento também nos proporciona palestras que podem nos ajudar a ser bons líderes na turma. A UNI, ela dá um foco muito grande para representantes turma, que geralmente a gente não vê isso em todo lugar. E é um cargo, não um cargo, mas uma representação que a gente faz dos alunos que se torna mais importante ainda com esse evento. Esse evento é muito importante não só para a minha turma, para todo mundo da escola, porque interage os alunos, a gente coloca as ideias em comum para chegarmos bem a acordo, para agradar todo mundo da escola. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL